Olá, eu me chamo de Neufel. Eu pensei no match que não havia podido marcar para se qualificar, mas é dommage. Depois, nós vamos jogar o match e vamos fazer tudo para ganhar. E, assim, obrigado. Os brasileiros, é só que pressa o. E depois, não tem nada. Nós estamos melhores que eles, mas, no but, nós não marcamos. O jogo foi bom, mas a gente teve muitos erros. A expectativa é para ver se a gente classifica para a próxima fase. Ser campeão. A gente quer ser campeão do torneio.